Dura pra sempre, o Seu amor, dura pra sempre Aleluia! Aleluia! Obrigado Pai! Aba Pai! Aba Pai! Aba Pai! Obrigado Pai! Você é nosso Pai, você é nosso Deus! Obrigado por Tua Palavra, viva! É ficaz! Obrigado por essa noite! Obrigado por esse encontro divino Pai! Me renda o Teu propósito, me renda a Tua vontade! Me renda aquilo que você quer pra essa noite! Você vai fazer Pai, através de mim! Me renda a Ti! Estamos com expectativa Pai! Espírito Santo e Deus maravilhoso! Maravilhoso Espírito Santo! Exalta Jesus! Obrigado Pai, por Jesus! Obrigado pelos nossos olhos iluminados! Compreensão da herança, do chamado, da suprema grandeza do poder que está em nós, que opera em nós, através de nós! Eu Te dou graça! Consolo do Espírito! Refrigênio! O bálsamo do Senhor! Estamos em família Pai! Estamos em família! Tu és o nosso Pai! Nós somos os Teus filhos! Você tem liberdade! Você pode tocar! Só colocar a mão aí nessa pessoa que está ao seu lado! Ora um pouquinho! Começa a orar um pouquinho! Português, línguas... Existe uma unção na sua vida! Obrigado Pai! Por essa unção coletiva! Obrigado por refrigério! Obrigado por refrigério, Pai! Obrigado Pai, porque a Sua Palavra diz que você cuida bem de nós, o Teu cuidado nessa noite! Obrigado pelo Seu cuidado, Pai! Obrigado pelo Seu cuidado, Pai! Você cuida bem de nós! O problema de preocupação, ansiedade já foi resolvido, Pai! Você cuida bem de nós! Você cuida bem de nós! Você é o nosso Pai! Que privilégio ter você como Pai! Que privilégio ser Teu filho, Pai! Tu és o nosso refúgio! Tu és a nossa fonte, nosso escudo! Tu és a nossa fortaleza! Tu és o Deus que nós confiamos, Pai! Obrigado Pai! Obrigado por tudo que já aconteceu nessa noite! E o que vai acontecer! Já aconteceu, Pai, milagre nessa noite! Tua presença é real neste lugar! Em manifestação! A manifestação Tua, Espírito Santo! Eu te dou graça, Pai! Eu te dou graça, Pai! Em nome de Jesus! Aleluia! Aleluia! Pode ir sentando devagar! Dê uma salva de palmas para o Grupo Louvor! Deus é bom! Fizeram um bom trabalho! Parabéns! Graça e paz! Ainda estou com o citoma da carioca que passou lá em casa! Quero mandar um abraço aí, um beijão aí! Para a galera que está nos assistindo pela internet! Tem gente lá em Portugal, lá! Márcia, né? Márcia e a família! Augusto sempre nos assiste! Pastor Jorge Iranice! Chefe! Toda a galera! Aquele abraço! Vamos congregar junto! É hoje! Diga Deus é bom! Diga outra vez! Deus é bom! Você chegou com expectativa, irmão? Sim! Grande expectativa? Sim! Aquela expectativa que você estava, quando estava a greve dos caminhoneiros na fila do posto, você passou uma hora, duas horas, três horas e clamou até pelo nome de Jesus e chegou lá, a gasolina acabou! Você consegue imaginar, irmão, o que Deus poderia estar fazendo na nossa vida? Pessoas que ficaram até de madrugada, viu? De repente, tem pessoas que nem tiram a madrugada esse ano ainda para orar, mas tiraram para ficar no posto. O combustível do carro é mais importante do que o próprio combustível dele. Pessoa que o teclado ficou tocando aqui, ó. Oxê! Sai dele! Negócio enganchado aí? Ô, parou! Dá uma pregação boa, não dá, irmão? Madrugada, teve uma pessoa que passou 12 horas na fila do posto, para baixar um carro. É o quê? Você está vendo, irmão, que quando a gente vai trabalhando, meditando, a gente observa, amigo, que o problema nosso é desobediência? O gasolina de um carro é mais importante. Deixa de congregar, deixa de fazer algumas coisas, mas aquilo que é prioridade, não deixa de fazer. Não tem noite, não tem dia, não tem madrugada. E quando sai, irmão, quando abastece, consegui abastecer. Eu quero falar da bondade de Deus hoje, irmão. Deus não está nervoso. Se alguém chegar para perguntar para você, quem é teu pai? Você sabe responder à altura? Olha! Temos vacilado, irmão. De não procurar cada dia estar bem habilitado. Porque, de repente, uma circunstância chega, de repente, pessoas têm que colocar Deus como um culpado. E eu lamento, irmão. Se tem uma pessoa que Deus trouxe aqui para a terra para representá-lo bem e apresentar a Deus, foi o próprio Jesus. Mas hoje a responsabilidade é minha e sua. Se a gente estiver pegando leve, irmão, nós não podemos estar representando Deus, falando o bem dEle. Cantamos hoje que Deus é bom. Diga, Deus é bom. Você tem certeza disso? Tem tanta gente fria, irmão, desanimadas, desistindo. Porque chegou uma circunstância. Ouviram, passaram até pelo rema. Estão desviados hoje. Porque a circunstância chegou. Ouviram uma vez só, irmão, não adianta. Quanto mais você conhece Deus, irmão, algo acontece com você. Uma vida de gratidão cresce dentro de você. Uma vida de adoração. Você tem prazer de servi-lo. Você tem prazer de adorá-lo. Você tem prazer. Você vem com propósito. Que responsabilidade maravilhosa nós temos hoje. Deus ser conhecido, Deus ser, sendo visto através de mim, através de você. Jesus, debaixo mesmo, de uma vida de obediência, disse, quem vem a mim, vê o Pai. Quem te vê hoje, vê o Pai. Capítulo 3, versículo 16 de João. Abra lá o Evangelho de João. Diga, Deus é bom. Irmão, nós precisamos ouvir. 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 A fé vem. Vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir. E ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra. Olha lá, versículo 16. Você conhece esse texto? Olha que coisa linda. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele me amou, Ele te amou, irmão. Quando nós éramos inimigos dEle. Como é que você vai apresentar a Deus? Para as pessoas lá fora. Rapaz, Deus me amou, Ele te amou tanto, que Ele se tornou um homem. E desceu na terra, para te salvar, para te livrar. Ele te ama. Pastor, mas o projeto, essa proposta aí de crente que está morrendo, crente doente. Irmão, se a fé vem pelo ouvir, se eu não estou ouvindo que eu sou curado, eu posso morrer antes do tempo. Se você não escuta que você está em Cristo e você já é abençoado, você pode estar passando circunstâncias hoje financeiras e estar preocupado. Mas a Bíblia diz, irmão, que Ele amou de uma maneira tal, que preparou tudo. Quando você olha para o lado de Deus, o que Deus tinha para fazer, Ele fez. Problema de financeiro na sua vida, irmão, já foi resolvido a parte de Deus. Problema de saúde já foi resolvido. Problema de salvação já foi resolvido. Problema de pecado já foi resolvido. Eu fui essa semana numa clínica, a respeito de cirurgia dos olhos, para tirar o óculos. Para colocar uma lente. Interessante, irmão, vários exames. Eu achei interessante aquilo, você ficar livre do óculos. Legal aquilo. E eu lá, e Deus trazendo a ministração para mim. Faz uma cirurgia de catarata. Tira a catarata e coloca uma lente e começa a ver sem óculos. Aí você faz uma cirurgia da palavra. Tira a catarata da religiosidade, da ignorância, da falta de conhecimento. A religião, irmão, está fazendo muito mal ao povo aí. Pessoas estão falando mal de Deus. Deus é bom, irmão. A Bíblia está falando aqui que o mundo não estava com nada, não. Ele enviou o filho para salvar, para libertar. E Ele já fez o trabalho dEle. Você é livre, irmão. Ele te amou. O problema agora é crer. Você pode abordar qualquer tipo de pecador lá fora. Você pode visitar amanhã um presídio e dizer, ei, tu já é salvo. Só falta receber. Você consegue imaginar isso, irmão? O problema de qualquer pecador já foi resolvido. Você chegar a ficar na porta de um banco. Pessoas chegando para pedir dinheiro emprestado. Aí você vai dizer, olha, o problema de finança já foi resolvido. Ele já te abençoou. Ele já te abençoou. Agora, se eu não paro para ouvir. Se você chegou com problema de preocupação e ansiedade, já foi resolvido. Ele disse, olha, lança sobre Ele. Todas as tuas preocupações. Porque Ele cuida bem de vós. Eu vou dizer de novo, irmão. Madrugada, as pessoas passaram num posto aí pegando fila. Mas não tiraram tempo numa madrugada para orar. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como aquele que maneja bem a palavra da verdade. Eu disse, pai, eu não quero diminuir. A maneira de ser duro demais. Ele disse, olha. Tem muitos filhos meus que estão apanhando tanto do diabo. Estão apanhando tanto do diabo. Que quando se levanta uma ministração de correção, de repreensão, não quer ouvir. Não quer ouvir do pai, mas está apanhando do diabo aí fora. Irmão, que caráter maravilhoso é esse? Porque Deus me amou. Ele te amou, irmão. De tal maneira. Ele não quer que você pereça. Eu não sei como você chegou aqui. Mas, irmão, Deus chegou a um nível. Deus chegou a um nível. Que Ele veio fazer habitação em mim e em você. Olha que nível Deus chegou. Agora, você tem considerado essa verdade? De alguém que veio fazer morada em você. Não pede um conselho. Não pede uma ajuda. Porque Deus, o Criador de todas as coisas. Ontem eu estava olhando para as estrelas. Eu vi uma isolada. Eu disse, pai, se você quiser. Me diz o nome dessa estrela aí. Porque você chama cada uma pelo nome e elas vêm. Me diz o primeiro nome daquela dali. Eu fiquei esperando. Chegou ainda a resposta. Mas ele chama cada estrela pelo nome. Mas ele chegou a um nível, irmão. Um nível de ser meu ajudador. Aí eu nem estou considerando essa ajuda. Os conselhos dele. Os conselhos dele. O consolo dele. Aí tem gente que chegou aqui hoje debaixo de situações. Porque não parou para ouvi-lo. Não perguntou nada para ele. Ele pergunta, pergunta, ele pergunta. Vai, pergunta, pergunta. Eu estou aqui para ajudar. Vai, vai, vai. Mas não está sendo considerado. Olha o nível que Deus chegou. Eu estava ouvindo uma pregação de um camarada. Que ele foi da primeira turma do Rema lá nos Estados Unidos. Ele dizendo que teve um dia que ele se empolgou. E ele disse que ia sair do ministério. Do Rema lá perto do Irmão Rega. E ele saiu mesmo. E quando ele foi conversar com o Irmão Rega. Ele disse, Irmão Rega. Quando ele foi falar. E disse ao Irmão Rega. Que tinha sido Deus que tinha falado com ele. Irmão Rega calou-se. Calou. E ele foi embora. E ele disse que com três anos. Começou a chegar uma tristeza. Uma angústia. Uma angústia. Uma tristeza. Chorando pelos cantos. E Deus falou com ele. Vai ter a conferência agora. Vai lá. Ele disse. Eu vou. Eu só quero ouvir o Irmão Rega. Eu só vou para ouvir o Irmão Rega. E ele era da casa do Irmão Rega. Era braço direito do Irmão Rega. Ele sentou lá para o final. Lá no final. Pessoas querendo convencê-lo para sentar na frente. Porque era da linha de frente. Não, não, não. Não, 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 não. O Senhor disse que nessa noite Deus falou com ele que era para voltar. Tem pessoas, irmão, que estão errando. Estão sofrendo. Porque não parou para ouvir. Aquele que é conselheiro, que mora nele. Olha o nível de Deus, irmão. Que ele chegou para mim e para você. De ser conselheiro. Quando ele volta. Vai conversar com o Irmão Rega. Ele diz. Irmão Rega, por que o senhor não me parou? Se não, você disse que foi Deus que falou contigo. Aí, Irmão Rega disse. Agora, deixa eu dizer algo para tu. Tu aproveita. Que nem todos que saem. Quando volta, tem a oportunidade. Obrigado pelo seu amigo, Rafael. Cuidado de você virar as costas para Deus. O trem está andando. Eu não paro. Tu não para também, não. E tem pessoas aí aborrecidas. Frustradas. Porque viram as costas para Deus. E Deus é inocente, irmão. De repente, você conhece uma. Outra. 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 Mas Deus é bom, irmão. Cantamos hoje. Você precisa se encher de um conhecimento, de uma revelação da palavra, irmão. Para você representar bem seu pai. Você consegue imaginar? Esses discípulos aqui, esses homens aqui, passaram mais de três anos ouvindo Jesus, ouvindo Jesus, ouvindo Jesus. E o resultado foi. Deus é luz e nele não há treva alguma. Você precisa se encher, irmão, da revelação de Deus. Ele tem amor de tal maneira. Ele me amou de tal maneira. Olha como é que Ele se revela para o mundo. Porque, irmão, foi o homem que virou as costas para Deus. Você precisa entender isso. Deus lhe respeita. Você, de repente, passou uma noite aí, uma madrugada, na fila de um posto, mas não para para orar e Deus respeita você. Deus respeita todas as escolhas, irmão. Você que se defina aí. Decida. Deus não vai passar na frente da sua vontade, não. Da minha também vontade, não. Lá fora, irmão, o pecador que você conhece, já tem salvação disponível. Se ele for para o inferno, não é culpa de Deus. Porque a resposta da salvação já foi dada. Deus já preparou a salvação para todos. Todos. Quem crer será salvo. Quem não crer já é condenado. Deus é inocente. Ele é bom, irmão. Quando você falar que Deus é bom, rapaz, diga com convicção. Ele é bom. Ele é bom mesmo. Se examina. Rapaz, vacilei. Como é que Deus chegar a um ponto de vir morar em mim? Uma semana inteira. Não falei em nenhum momento com ele. Estou chegando hoje aqui no fundo do posto, fraco, pastor. Estou fraco, sem comer. A semana inteira, só veio comer hoje. Comeu domingo passado e agora está comendo hoje. Mal carro, sem gasolina, correu. Apabaceu o carro. E aí? Deus aí não sente, irmão. Olha o 17. Por quanto Deus enviou o seu filho ao mundo. Problema é o sistema do mundo. O mundo está falido. O mundo é contra mim, contra você. Contra Deus. Você não pode ter amizade com o mundo e se dar bem, irmão. O sistema do mundo, irmão, é contra Deus. É contra você. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Salvação já foi resolvido. O Sousa chegou. Proteção chegou. Segurança chegou. Proteção chegou. Irmão, eu estou me encontrando com algumas pessoas que estão querendo ser mais inteligentes que Deus, irmão. Param de congregar. Quando a pessoa quer ser mais inteligente do que Deus, irmão, eu não me associo com uma pessoa dessa, não. Para de orar, para de congregar, para de ler a Bíblia. Aí, quando chega, algo errado, uma colheita ruim. O profeta Irene estava pregando aqui, num domingo do aniversário da igreja, de manhã. E ele falou a respeito de rastros. Ele disse que, vai lá no capítulo 30, versículo 18, 19 de provérbio. Dá para colocar, ó. Aqui, por favor. 30 de provérbio, capítulo 30, versículo 18. Diga, Deus é bom. Você está me acompanhando, não? Irmão, pelo amor de Deus. Eu estava falando com o Jussara, ele disse que o povo que visitaram ela, esses dias lá no hospital, foi dizendo que o problema que o filho dela está passando, é Deus que está ensinando. É não, irmão, Deus não ensina com doença, não. Para para examinar, como é que está a tua vida com Deus? A intimidade, o relacionamento, a amizade com Ele. Para um pouquinho. Você se denuncia, irmão. Tem gente que está tão animada, já para a Copa do Mundo, vai começar. Mas, me que diz respeito às coisas de Deus, irmão. Está levando aí, debaixo de uma levinha andada. Tão leve, pegando tão leve. Quando o diabo chega, aí tem que correr para Deus. Sem nada dentro. Está na reserva, está empurrando o carro. E a igreja aberta aqui, e a gente está divulgando aqui, firme na verdade. Conferência de ministros, oração. Trabalhando para você. Eu não sei para que é isso. Para o tal combustível cheio, filho. Tem que ir cheio. Tem que ir cheio. Tem que ir cheio. Irmão, eu estou usando essa palavra. Eu já perguntei a Deus se eu estou errado. Mas, nós, irmão, podemos estar tirando vantagem. De quê? De ter a unção dentro de nós, o Espírito Santo habitando em nós. Ter a palavra, ter a fé do tipo de Deus. Nós é para estar tirando vantagem, irmão. Esses dias aí, o povo falando em crise. Tu prosperando. Tu prosperando. Tu prosperando. Tu prosperando. Tu prosperando. Tu prosperando. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim. Há quatro que não entendo. Olha, 19. O caminho da água da águia no céu. Você conhece? O caminho da cobra na penha. Você conhece? Não. Não conhece o rastro de uma cobra nas pedras, não. O caminho do navio no meio do mar. Também não conhece. A outra parte eu vou dizer, não. Aí ele falou, o profeta Irene falando aqui. Porque tem uma tradução, é a tradução viva. Que caminho é rastro. Qual o rastro que você está deixando? Você está deixando um rastro para o predador que se chama o diabo? Porque, irmão, de repente, Satanás começa a pintar um quadro para a sua vida e pensando que nada está acontecendo. Mas ele chega. A tal da serpente, ela é tão... Ela confia tanto nela de uma maneira tal, que quando ela pica uma presa, eu acho que ela fica lá abrindo a boca. Se espreguiçando, porque ela é virada. Ela sabe. O meu veneno é poderoso. Irmão, Satanás sabe. Eu anotei aqui rastro de crente. É rastro de generosidade. De gratidão. De gratidão. De amor. De adoração. De fidelidade. Agora, irmão, tem crente que está com esse rastro aqui, ó. De amargura. De ódio. De infidelidade. Satanás diz, vai, vai, vai. 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 Aí daqui a pouco chega a conta. Eu estou pregando hoje um pouco a respeito do caráter de Deus. Eu não sei se o próximo pregação eu vou falar do teu caráter. Porque assim como ele é, tu é. Capítulo 6 de Provérbio aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou voltar para João. Está chegando isso aqui. Deixa eu ver. Capítulo 6 de Provérbio, versículo... Dezesseis. Não abra a sua Bíblia não. Irmão, vai colocar aqui. Olha aí. Seis coisas o Senhor aborrece. Seis coisas o Senhor aborrece. E a sétima, a sua alma abomina. Próximo versículo. Olhos altivos. Língua mentirosa. Tem crente, irmão, que está mentindo. Olha o rastro. O que é que vai dar um rastro de mentir, irmão? Vamos lá. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama, projeta iníquos. Misericórdia. Ainda chama Deus para abençoar. Eu estou lendo alguns versículos. Esse é um versículo, irmão, que de repente você não gosta de ler em casa só. Aí lê na igreja. Porque o pastor ajuda a ler. Porque se você estiver praticando isso aqui, você não quer ler em casa. Pesque-se a pressa a correr para o mal. Próximo versículo. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Olha lá. E o que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina essa. Você conhece alguém que anda semeando contenda entre os irmãos? Olha esse rastro, irmão. Agora, por que que de repente a gente ainda está praticando isso? Por que não é verdade ainda para a gente? É por esse motivo que a Bíblia diz que a fé vem, vem, vem pelo ouvir. Quando você escuta mesmo, rapaz, Deus abomina isso. Se Deus abomina, eu tenho que abobinar. Se Deus abomina, eu tenho que abobinar. Se Deus abomina, eu tenho que abobinar. Uma enroda que você frequenta vai parar. Eu não sei você, irmão. Eu estou debaixo de uma expectativa. Eu estou desejando os dons de uma maneira tal. Eu estou desejando os dons. Mas os dons não é para mim e para tu não. Porque nós estamos representando Deus aqui. Porque o problema já foi resolvido, irmão. Para mim e para você. Para o mundo também já. Mas só que o mundo não sabe. Aí eu preciso levar lá. Vamos voltar para João. Está tudo bem? Posso continuar? Mas se você pedir para parar, eu não vou parar, não. Vamos lá. Nós vamos sair daqui melhores, irmão. Vamos. Nós vamos. Nós vamos, irmão. Por que, irmãos? Se as pessoas estão falando mal de Deus, irmão. E quando olha para a gente, aí termina de confirmar mesmo, testificar que Deus não é essa coisa toda mesmo. Porque olha para a nossa vida, irmão. É uma vida de desgraça, de derrota. Crente preocupado, inquieto, ansioso. E Deus já resolveu tudo isso. Como nunca, irmão. Nós vamos ensinar a palavra aqui. Como nunca. Nós vamos colocar esses fundamentos, irmão. Nós vamos mexer com esses fundamentos. Porque, irmão. Rastro ruim. Está chegando a conta. Irmão, eu como um pastor, eu não estou gostando de relatório de alguns, por motivo de rastro ruim. E Deus, irmão? E Deus? Pastor, cadê Deus? Deus está no trono. Já resolveu todo o problema para mim e para você? Já resolveu. É isso que você tem que sair daqui debaixo dessa convicção. Deus já resolveu. Ele já resolveu. Versículo 18. Quem crê nele, não é julgado. O que não crê, já está julgado. Por quanto não crê no nome do unigente filho de Deus? O julgamento é este. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Você está vendo que Deus é inocente, irmão? Ele já preparou tudo. Já fez tudo. Mas tem pessoas que gostam do pecado. Amam o pecado. Mas para mim e para tu está resolvido. Mil vai cair ao teu lado, dez mil a tua direita. E não vai ser atingido. Porque tu crê no filho do unigênito. O filho de Deus. Tu crê nele. Você consegue imaginar, você chegou aqui hoje. Deus vai me abençoar. Irmão, já lhe abençoou. Hoje eu vou receber minha bênção. Ele já te deu tua bênção. Já. Ajusta agora. Tu recebeu a natureza dele agora. Eu preciso renovar minha mente agora. Isso aqui tem que sair. Isso aqui tem que sair. A catarata da incredulidade. A catarata da dúvida. A catarata do medo. A catarata da inquietação. Botar o óculo da revelação de Deus. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. Eu sou abençoado. Eu sou mais do que vencedor. Tudo posto nele. Preparou tudo, meu filho. Pra mim, pra você. E ainda vem fazer morada. Ele mora em mim, irmão. Ele mora em você. Um filho de Deus, irmão, não pode estar com o comportamento filho do mundo. Vou me fingar. De que, rapaz? Se você tem problema comigo, irmão. Olha, perdoei. Agora, isso não quer dizer que eu vou almoçar amanhã na sua casa. Não. Nem você almoça na minha. Vamos caminhar em paz. Amém? Está tudo bem. Agora, o que você fez comigo, irmão, não vai ditar o meu comportamento diante de Deus, não. Eu não vou colocar a minha cabeça no meu travesseiro, irmão, com problema com você. Vou, não. Está perdoado. Está livre. Porque o problema de perdão Deus resolveu, irmão. O problema do perdão Deus resolveu. Oh, pai bom. Qual é o texto agora? 19. O julgamento é este, que a luz vê ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Irmão, tem crente que ama mais o mundo do que Deus. Se examine, filhos. Com Deus não se zomba, não, irmão. Ele é o Criador. Isso é a criação dele. Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborreça a luz. E não chega para a luz. Afim de não ser desarguida as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Eu gostei. Dessa frase que eu ouvi. Conhecimento aplicado. É um sinal de maturidade. Quando chega um conhecimento e você aplica. Isso é um sinal que você é maduro. Vai para onde, Espírito Santo? Está tudo bem? Capítulo 5, de Efésios. Diga, vai ficar melhor. Irmão, os dois ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. O propósito é esse. De você chegar aqui hoje, ser ensinado. Amanhã, quando você, de repente, querer mentir, se lembra. Então, não posso mais mentir, não. Eu nasci de novo. Eu tenho a natureza de Deus. Eu vou enfatizar essa palavra rastro. Eu vou enfatizar essa palavra rastro aqui. Que rastro você está deixando? Quem anda em integridade, anda seguro. Qual o rastro que você está deixando? Capítulo 5, de Efésios. Versículo 32, do capítulo 4. Olha que coisa linda. Antes, cede uns para com os outros, benigno. Isso é mandamento para a igreja. Para mim e para você. Se Deus, irmão, manda eu ser benigno. Será que ele é benigno? Será que Deus está pedindo algo a mim, irmão, que ele não faz? O cheiro bom de Deus. Diga, é em mim, paixão. Diga, é em mim. Isso. Se lembra, irmão, quando você era filho do diabo? Rapaz, você não valia nada, não. Confuseiro. Briguento. Marrento. Chato. Abusado. Irritado. Você nasceu de novo, ó. Diga, eu nasci de novo. Com convicção, vai. Eu nasci de novo. Irmão, divórcio na igreja, eu estou com nojo disso. O povo chega e diz, pastor, é a mulher da minha vida, é a mulher da minha vida. É a mulher da minha vida. Divórcio daqui a pouco. Daqui a pouco já chega a conversa de namoro. Amém. Que nojo, irmão. Obrigado, feminina, Ana Claudice. Amém. Eu sou sincero, vou logo dizer, nós não vamos casar você aqui não, nessa igreja aqui não. Eu vou dizer de novo, para ficar gravado aí. Nós não vamos casar quem está brincando, brincando de casamento. Brincando com as filhas de Deus. Porque se você é macho, você vai restaurar seu casamento. Se você é fêmea, você vai restaurar seu casamento. Amém. Jesus não desceu na cruz, irmão. Foi para a cruz, não foi para a brincadeira não, irmão. Cadê a nona? Está aqui? Devia nem ter celebrado o casamento de Ló. Nem vi hoje. Nem está congregando hoje. Irmão, não dá para você estar vivendo da mesma forma que você vivia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmão, estou debaixo de uma alegria, debaixo de uma empolgação. A semana inteira, Deus trabalhando comigo esses textos aqui, esses versículos. Para falar da bondade de Deus. Para dizer o caráter dEle. E para dizer que tu tem o mesmo caráter. Para dizer que eu tenho o mesmo caráter. Vale a pena ser crente, irmão. Você dizer, eita pai, estou te representando. Estou te representando. Amanhã, pai, pessoas vão me ver. Vão estar te vendo. Meu comportamento, meu procedimento, meu agir. Não é vida ruim, não. O jugo é suave, a fada é leve. Sem peso. Vida de alegrias. De paz. Diga, eu estou crescendo. Irmão, se Deus já pisou no seu pé hoje. Tem um outro pé ainda. Receba. Já estica o outro pé. Porque não dá, irmão. Ele chegou a esse nível, irmão. De vir morar em mim, você. Eu andar de qualquer jeito, irmão. Deixe sua reputação de lado. Obrigado, pai. Obrigado. Ele já fez tudo. Compassivos. Hum. Tem pessoas que estão aí brincando com o pecado. Falando de uma graça que não existe na Bíblia. Não, não. Porque se ler as cartas de Paulo, irmão, vão ver que não tem nada a ver, não. Uma vida de uma graça aí. Bebendo, fumando, se prostituindo, adulterando. Dando palavra e não cumprindo. Não tem nada a ver. Você recebeu a natureza de Deus, irmão. Olha, ele pensa. Perdoando uns aos outros. Como também Deus em Cristo te perdoou. Problema de perdão foi resolvido. Ele te perdoou. Perdoa o outro. Perdoa o próximo, irmão. Perdoa. Fica livre. Olha o cinco. Ser depois imitadores de Deus. Que revelação é essa, irmão? Como é que Paulo escreve isso pra mim e pra você? O que é isso, irmão? Imitar Deus? Isso não é qualquer um, não, irmão. Você é da mesma espécie de Deus. Da mesma categoria. Versículo 2. E andar em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ele se entregou por mim e por você. Você consegue imaginar, irmão? Porque o mundo tá cada dia pior. E a gente se inibir de ensinar sobre amor aqui. Não, vamos ensinar a espécie de amor. Além, andar em amor. É bom, irmão. Quando você ora. A oração é atendida rápido. Orou. A resposta não chegou. Se examina. Examina a tua vida de amor. Amém. Andar em amor, como também Cristo nos amou. Se alguém perguntar a você. Ei, quem é teu pai? Pastor, eu conheço pastores que morreram. Crentes que morreram. E aí, o que é que o senhor tem pra dizer? Eu vou dizer, ignorância, falta de conhecimento. Capítulo 2 de 1 Pedro. Pecado. É complicado você chegar na casa de um crente. E ele tá com problema. E você dizer, rapaz, tu tá com falta de ignorância. Você não conhece a palavra. Você tá sem revelação. Você tá em pecado. É complicado. Agora, no público daqui agora, é bom que posso falar. É pecado. É desobediência. É falta de conhecimento. É falta de praticar a palavra. É tudo isso. É tudo isso, irmão. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Se eu chegar na casa do irmão com problema, irmão, eu chego lá pra consolar e trazer a palavra. Eu não vou trazer condenação. Mas do público daqui eu aproveito, irmão. Vai trabalhar a sua fé. Vai se encher. Vai se abastecer. Porque se Satanás chegar, irmão, pra tirar o que é seu, sai da frente. Sai. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele não me deve mais nada. Você pode, eu posso reinar em vida. Você pode, eu posso comer o melhor dessa terra. A parte de Deus já foi feita. Sabe por quê? Porque ele me amou. Ele te amou de tal maneira que nos deu tudo. Colocou uma mesa. Farta. É tudo teu. Reage. Versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre madeiro, os nossos pecados. Já levou? Tá vendo essa graça aí de dizer que pecado não tem problema? Tem, irmão. Porque levou seus pecados. Ele levou seus pecados. Para que nós, teu nome tá aqui, se quiser colocar seu nome, coloque. Para que nós, mortos para o pecado, o professor disse que algumas pessoas não morreram. Algumas pessoas desmaiaram. Uma vez por outra, se levanta. Mas você morreu para o pecado. 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 Olha lá. Mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Eu sou a justiça de Deus. Deus é justo, irmão. Por suas chagas, foste, foste e sarado. Você tá vendo que problema de enfermidade, pra mim e pra tu, já foi resolvido? Agora, já é verdade pra você? Porque se não for verdade, vai trabalhar nisso. Porque você pode morrer doente. Não é verdade. Aí chega lá, tu é curado, filho. E como é morrer doente? Porque tu não sabia. E nem fizesse nada pra saber. Somos curados. Somos curados, irmão. Ele levou. Ele carregou. Está os médicos aí trabalhando. Junto com Deus. Para os clientes morreram no seu tempo. Diga, eu sou curado. Eu sou curado. A minha esposa passou em si, toma aí. Nada mais, nada menos do que quebrar a regra. Chegou a conta. Estava cuidando dela. Estava cuidando dela. Graças a Deus, está recuperada. Coisa linda. 35 anos de namoro, completei a semana. Olhei pra ela, ela olhou pra mim. Comecei a cantar. Não vou ser a música que eu cantei. Mas está melhor. Mais intimidade. Mais apaixonado. A palavra sendo glorificada, exaltada. 35 anos. Crentes orgulhosos, soberbos. Eu, eu, eu o quê, rapaz? Aqui, foi pra cruz. Venceu. Pra satanás, agora, ficar rindo da tua cara, da minha cara. Tirando vantagem. Vai. Versículo 25. Porque estavas desgarrado. Estava. Você estava. Como ovelhas. Agora, porém, Vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Você agora tem dono. Ele é teu pai. Ele é um pai bom. Você estava condenado aí ao diabo. O diabo tirando vantagem. Roubando. Tirando. Destruindo. Aí você agora está do lado de Deus. Eu vim para que você tenha vida e vida e abundância. Como é que nós estamos apresentando o caráter de Deus, irmão? Quando a gente canta aqui que Deus é bom. Rapidinho. Não. De repente, Deus está me ensinando, irmão. Deus ensina através da palavra. Segundo Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, capítulo 3. Bora, irmão. Se empolga aí. Se empolga, se empolga. Eu sei que eu estou pregando bem hoje. Eu quero tirar vantagem. Daquilo que está disponível para mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho Deus ao meu favor. Deus está comigo. Deus está contigo, irmão. Versículo 16. Do capítulo 3 de 2 Timóteo. Aleluia. Diga, só vai ficar melhor. Tenha medo não. Diga, só vai ficar melhor. Diga outra vez. Só vai ficar melhor. Só vai ficar melhor. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Olha a maneira de Deus te ensinar. É como está se ensinando hoje. Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 17. Afim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. É assim que Deus ensina. Tiago, capítulo 1. Tiago. Tiago. Como é que você vai se acordar amanhã sabendo que já está tudo disponível? E você de repente chegou hoje com o coração de mendigo aqui, cabeça de mendigo. Será que Deus vai me abençoar? Irmão, Deus já te abençoou. Como é que está meu estilo de vida? Como é que eu estou vivendo? Versículo 12. Tiago 1, 12. Diga, Deus é bom. Você não precisa fazer nada, irmão. Para receber aquilo que Deus lhe deu. Só crê. Só crê. Só crê. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Próximo. Ao contrário, cada um é tentado pelas... É isso mesmo? Não, foi por... É o 3 agora, não? Sim. Ninguém. Ninguém. Ninguém, viu? Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Próximo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Eita, esse negócio é bom demais, esse negócio é bom demais, esse negócio é bom demais. Não fala com o conselheiro. Isso aí eu vou tirar vantagem, isso aí eu vou tirar vantagem. Não para para orar. Não para para ouvir o pai, o dono. Quando isto o atrai e seduz, 15, 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Misericórdia, irmão. Dá à luz logo ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Até aí Deus é inocente. Você chegou aqui hoje dessa forma? Você está vendo a resposta? Você se arrependa hoje. É simples, irmão. Entre no seu quarto, se ajoelhe. Pai, eu errei, viu? Cheguei aqui agora para pedir perdão, me arrependo. Eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda, pelo amor de Deus. Se quebrando mesmo. 16. Não vos enganeis. Meus amados irmãos. Toda boa dada. Toda boa dada, Ivã. Todo dom perfeito. São lá do alto. De onde você é, viu, irmão? Você é do alto. Você é um pedacinho do céu aqui na terra. Descendo o Pai das luzes. Em que não pode existir variação. Deus não varia não, irmão. Hoje está bom, hoje amanhã está nervoso. Não, não está nervoso amanhã não. Deus não está nervoso não. Deus não está nervoso não. Não existe sombra de mudança, não. Não, irmão. Ele é bom e é todo o tempo. Não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o Seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Para que fôssemos como que primisse da Sua criatura. Diga Deus é bom. Você recebeu a natureza dEle. É um novo tempo, irmão. Primeira João. Primeira João está fazendo tanto bem a mim, irmão. Eu estou lendo Primeira João direto. Está fazendo tanto bem. Capítulo 4 de Primeira João. Eu leio todos os dias Primeira João. Como remédio, como vacina. Por que, pastor? Porque é importante. Você pode levantar as suas mãos e dizer, pai, obrigado. Porque eu tenho a Tua natureza. Que a revelação dessa verdade seja colocada hoje, irmão. O óculos dessa revelação, deixa eu não colocar, não. Tem umas coisas, irmão, que eu fico puxando assim, desafio para mim. Se Jesus, você lavou os pés de Judas, sabendo que ele ia atrair. Eu quero chegar a uma oportunidade dessa. Sabendo que uma pessoa vai pisar na bola comigo. E você me revelando, esse capítulo vai falhar contigo. Aí eu pergunto, pai, o que é para fazer? Compra um presente para ele. Lava os pés dele. Eu tenho feito essas orações, irmão. Eu tenho feito esses pedidos. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo. Eu tenho escutado a minha boca. Eu não tenho medo de ser traído. Começa a ouvir, irmão. O perfeito amor lança fora todo medo. Você está com medo de quê? Porque não tem revelação que o perfeito amor já está dentro de você. Começa a ouvir essas verdades, porque a fé vem, vem pelo ouvir. Versículo 7, desse texto de amados. Amemos uns aos outros. Fica com raiva não, irmão. Mas a Bíblia está botando todo mundo. Eu estava falando terça-feira, tem alguns irmãos que irritam bem mais gente. Mas a Bíblia manda amar eles. Eu não sei você, mas tem hora que eu não queria que esse negócio estivesse na Bíblia, não. Amados, amemos uns aos outros. Eu não queria que estivesse aqui, não. Porque quando você vai para a Bíblia, a Bíblia manda amar. Agora, eu gostei demais de uma pregação do pastor João aqui no domingo. De manhã. Ele falando de configurações que as pessoas estão querendo trazer para a Bíblia. Amar, homossexualismo. Irmão, Deus não ama não. Então não vão amar também não. Coisa errada não. Lesbianismo também. Se Deus não ama também não ama não. Se Deus não concorda, eu também não concordo não. Isso é uma configuração que as pessoas estão querendo trazer para a Bíblia. Mas não estão lendo as cartas de Paulo. Deus é amor. Deus é amor. É? Mas essas coisinhas Deus não ama não, viu? Deus não aprova não. Se Deus não aprova, você não aprova não, irmão. Configuração errada. O amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Você ama porque você é nascido de Deus. E conhece a Deus. Quanto mais você, irmão, desenvolve essa vida de amor, você passa a conhecer a Deus. Quanto com o pai conhece a Deus, mais ama. Não vai ser todo mundo que vai querer andar com você, não. Porque você vai reprovar a coisa errada. Você vai reprovar a coisa errada, irmão. Quanto mais você conhece Deus, mais reprova a coisa errada. As pessoas estão enganadas, irmão. Com o que a Bíblia ensina. Oito. Aquele que não ama não conhece a Deus. É pesado, né? Aquele que não ama não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo. Para vivermos por meio dEle. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. Versículo 11. Amados. Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Doze. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o Seu amor é em nós aperfeiçoado. Algo que vai ficando melhorando, irmão. Você vai ficando melhor. Pessoa da confiança de Deus. Eu quero cada dia me tornar uma pessoa da confiança de Deus. Que hora é? Eu comecei a pregar que hora, amor? Tu viu? Tem mais uns 30 textos para ler aqui, ó. O que é isso, irmão? Você passou uma madrugada no posto, esperando para abaixar a gasolina. Fecha as portas, bota o cadeado. Não é sério, irmão. Você pensa que eu não sei o que é isso. Essa pregação para a carne, irmão, não é boa, não. A carne em fé fica... Deixa eu ver o que versículo eu leio agora. Tem alguns aqui para eu escolher. Diga, Deus é bom. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Eu gostei dessa frase. Os dois ministeriais foram enviados por Deus para ajudar as pessoas a funcionar bem. Deus quer que você funcione bem. Diga aí, Espírito Santo, que versículo eu leio aqui? Aleluia. Você pede e ele responde. Capítulo 10. Aliás, capítulo 13 de João. Eu amo essa palavra. Você estava querendo pedir demissão? Você queria desistir. Pessoas estão lhe perseguindo. Mas você é a luz lá. Você é o sal lá. Como é que você vai desistir de algo que Deus conta comigo e com você? Ativa a natureza. Começa a amar. Começa a orar por aquelas pessoas. Por que é que está acontecendo divórcio na igreja? Problema na igreja. Porque pessoas estão desistindo do relacionamento. Começa a orar por aquela pessoa. Satanás, vem aqui. Chama o diabo. Satanás. Eu queria que você sentasse aqui, porque eu vou começar a orar por aquela pessoa aqui. Você está querendo que eu brinque com ela. Senta aqui. Começa a ouvir. Pai, eu te dou graça. Em nome de Jesus. Aí você coloca o nome de fulano e tal. Ou fulana. Pai, eu te dou graça porque ela é tua filha. Se é tua filha, ela é minha irmã. Porque eu sou tua filha. Rapaz, a minha carne está querendo se levantar. Mas eu vim aqui para resolver. Você vai procurar o diabo? Já pegou o bico. Grita e resolve, irmão. Você não é comum. Você está aqui, mas não é daqui. Você está aqui. Crita doente. Examine sua vida de amor. Examine sua vida de conhecimento. Examine sua vida de revelação. Examine. Porque Deus já resolveu. Antes de ser pastor, irmão, eu sou crente. Eu preciso, irmão, alimentar a minha fé. Eu preciso alimentar a minha fé, irmão. Eu preciso ser um bom crente. Para ter o resultado da palavra. Se não, um bom rosto do tempo. Amém? Versículo 34, do capítulo 13, de João. Olha a coisa linda. O teu mestre falando. O meu mestre. O nosso mestre. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Com todo respeito com você. Quantos lerem esse texto essa semana que passou? É complicado. Começa a ouvir todos os dias. Ouvir da tua boca, tu lendo esses dois versículos. Jesus me deu esse mandamento. Mandamento é ordem. É uma lei. O primeiro pedido que Jesus ensina a gente pedir. Na oração do Pai Nosso é. Vem o teu reino, já chegou. Já está aqui o reino, né? O primeiro pedido é. Faça-se. A tua vontade. A vontade de Deus, irmão, está sempre ficando de lado. Aí uma vida de plenitude, a gente não tem uns vistos na vida dos crentes. Mas vai mudar. Nós vamos entrar nessa vida de plenitude, irmão. A vontade de Deus vai prevalecer na nossa vida. A vontade de Deus vai prevalecer na nossa vida. A vontade de Deus vai prevalecer. E a vontade de Deus é essa aqui, ó. Por favor, bota de novo. Criança, departamento, antigo, número 14, é? Apóstolo Honório. Aquele abraço, amado. Amamos você. Eu sei que, de repente, no próximo domingo, você já está de volta. Um abraço. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Próximo. Você quer ler esse versículo? Vamos ler todo mundo junto aqui. Olhando para cá. Para não ter tradução errada. Vamos lá. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiveres amor uns aos outros. Lá vai o discípulo de Jesus. Por quê? Porque anda em amor. Deus é bom. Ô, pai, eu te amo. Eu sei que eu preguei bem hoje, pai. Eu sei que eles estão no estádio, assim, de anestesiado. Tem pessoas que chegam, por quê? Por quê? Estou respondendo hoje. Quando você confessou Jesus, irmão, como um senhor, a sua vontade foi de lado. Ele é partido daquele momento, irmão, é dono. E dono é dono. Se for bom para mim, pai, eu vou. Se não for, não vou, não. Ah, é. Ele é teu dono, né? Ô, pai, eu te amo. Eu quero tirar a vantagem, irmão, dessa vida que a gente recebeu. Eu quero que você feche seus olhos. Solta o teclado ali, por favor. Solta o teclado. Eu queria que, de repente, você parasse um pouquinho para se examinar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmão, estou de baixa inspiração aqui hoje. Eu estou crendo em milagres. Uma mudança de coração, de atitude, irmão. Deus pode fazer algo grande. Eu estou crendo em rompimentos. Coisas que você já pediu. Coisas que você está crendo. Ir lá. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Ele já nos deu tudo. Ele já supriu tudo. Recebemos dele a natureza dele. Somos nova criatura. Somos nova criatura. Eita, pai. Irmão Rega disse para aquela pessoa que depois de três anos voltou. Irmão Rega disse para ele. Você consegue imaginar quantas coisas eu deixei de fazer porque você se afastou de nós? Quantas coisas eles deixaram de serem feitas? Quantas coisas foram atrasadas? Ficaram atrasadas? Irmão, ajuste a sua vida para a vontade de Deus, irmão, rápido. Ajuste a sua vida. Tem coisas atrasadas porque você está com a cabeça dura. Se não for da minha maneira, eu não vou fazer, irmão. Você não vai vencer Deus, não. Você pode caminhar mais uns dias. Satanás pode até estar pintando algum quadro aí. Mas esse quadro, irmão, não vai ter futuro, não. O fim não vai ser bom, não. Eu quero dizer que Deus é digno de confiança. Ele merece toda a confiança, irmão, injusto da minha parte e da sua parte virar as costas para Deus. Dizer o não para Deus. Coisas de uma igreja local deixar de acontecer por um motivo que a gente vira as costas. Está chegando um novo tempo nessa igreja, irmão. Coisas vão crescer, aumentar. E você está com um propósito aqui. Deus te chamou com um propósito. Como é bom que tem vários departamentos funcionando aqui. E tem pessoas que são bênção mesmo. Tem pessoas que estão em outras cidades, em outros bairros, em outras nações. Porque pessoas aqui se levantaram para ser bênção. Se renda ao Senhor, procura saber. Para aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Irmão, esse exemplo desses dias aí sem gasolina me chamou muita atenção. Eu não sei como é que Deus ficou observando alguns crentes nas filas. Duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas. E de repente não para para orar. Não para para ler a Bíblia. Não para para estudar. Irmão, Ele é digno. De todo o tempo que você der a Ele. Ele é digno de toda adoração. Coloca um propósito para esse segundo semestre. Uma intimidade maior com Ele. Quero ser mais íntimo dEle. Se Ele chegou a esse nível de vir fazer morada em mim. O Criador de todas as coisas. Ser meu conselheiro. Ser meu amigo. Onde você vai, Ele vai. Onde você está, Ele está. Paulo Inspirado, ele dizia. Ei, vocês são templo do Espírito. Vocês são habitação, morada, casa, santuário. Irmão, vamos tirar vantagem disso, irmão. Se acorde mais cedo. Duas horas, três horas. Se levanta mais cedo. Eu não quero errar, não vou errar. Eu vou ficar aqui. Me levantei mais cedo. Porque eu quero um conselho seu. Porque eu tenho uma resposta para dar hoje. Eu quero um conselho seu. Eu quero tirar vantagem disso. Se prepara para ver milagres. Se prepara para ver os anjos te servindo. Já foi tudo dado. Deus não está devendo nada. Já preparou tudo. Eu mostrei algumas coisas na Bíblia hoje. Tem muito mais para lhe mostrar. Só para provar que Deus já fez tudo. Agora se examina. Como é que está o meu relacionamento? Como é que está a minha vida? Como você chegou hoje? Frio. Chegou a ser de um propósito aqui hoje. Hoje eu vou receber. Não veio com expectativa. Eu creio que você tirou esse óculos hoje. De falta de expectativa. E colocou hoje. O óculos de expectativa. Você vai sair daqui diferente. Nós vamos tirar vantagem disso. Dessa fé que a gente tem. Dessa presença que nós temos. Dessa palavra que nós temos. Tu és bom. Em todo o tempo. Tu és bom. Justiça está em ti. Olha lá. Teu amor é pra ser. Você chegou hoje aqui inquieto. Preocupado. Que coisa feia. Ele já resolveu isso. Ele já resolveu isso. Problema de preocupação. Você entrou em situações sem perguntar a ele. Aí chegou hoje aqui perturbado. Um filho preocupado. Qualquer momento está doente. Que coisa feia. Filho de Deus preocupado. Desenvolva uma vida de obediência. Que você vai ver. Quando a preocupação chegar. Aí você não é pra mim não. Falei terça-feira aqui. O aluguel da igreja aqui é dia 25. O dia 25 aqui. Do dia 24 pro dia 25. É do dia 23 pro 25. Não consegue dormir. Entre o aluguel da igreja. O aluguel da igreja. O valor do aluguel da igreja. O valor da igreja. Satanás chega pra falar comigo. Chega pra falar com as meninas aqui. Será que Deus confiou. Pra mim. Algo pra me matar antes do tempo. O Satanás vem cá. Não é comigo não. Não é comigo não. Deus está se chamando pra isso irmão. A convicção. Que você está no lugar certo. Na hora certa. Fazendo a coisa certa. Quando a preocupação chega. Não. Não é comigo não. É com Deus. Eu lanço pra Deus. Aí eu declaro aumento na vida de cada dizimista. Cada ofertante da igreja. Milagres financeiros. Crie expectativa. Pra entrar na plenitude da vontade dele. Faça-se. A tua vontade. Faça. Faça-se a tua vontade. Aí eu ensino as meninas. Não se preocupe não viu. Deus não botou na furada. Aí vocês estão comigo. Relaxa. E chega. Não chega ali. Não chega Jânio. Chega Camila. Chega. Mas eu não sei de onde vem. Mas chegou. Uau. Diga Deus é meu pai. Deus perguntou pra mim. Eu já falhei com você. Ele tá fazendo essa pergunta a você agora. Quando foi que Deus falhou contigo? Aí eu fiz essa pergunta pra mim. Quando foi que eu falhei com Deus? Várias vezes. Mas ele nunca falhou comigo. Ele é fiel. Usufrua da unção materna aqui. Porque tem mais uma segunda-feira te esperando amanhã. E eu vou dizer algo pra você irmão. Não se preocupe. Chama ele. Abba pai. Você é meu dono. Chegou o tempo. De você depender totalmente do meu espírito. Diz o Senhor. Uma vida no espírito. É uma vida em paz. É uma vida em alegria. É uma vida de provisão. Roma. Rasque tem. Me me andarasque. Me dá. Serir. Quem drarás. Sonom. Rosina. Macaxe. Re indarásque. Te. Você ainda não viu uma gimeu. Você vai ver. Você vai ver. A minha mão potente abrindo portas. Você vai ver. Eu te conduzindo. Eu te trazendo instrução. Branda barrasque. Trena barrasco. Lindara barrasco. Trouxe-lhe me andará. Você vai conhecer uma paz. Que excede todo entendimento. Que guarda o teu coração. Foi pra essa paz que eu te chamei. Foi pra essa paz que eu te criei. Uma paz. Que excede todo entendimento. Ele é meu pai. Eu creio, irmão. Que essa atmosfera. A atmosfera do DF. Vai se encher. De voz. Voz. Palavras. De filhos que compreendem. Que entendem que Deus é pai. Você quando abriu sua boca. Dizendo. Aba pai. Não é qualquer filho. É um filho que conhece o pai. É um filho que tem intimidade com o pai. Volte hoje. Volte hoje. Volte hoje. Pra o seu lugar. Volte hoje. Volte hoje. Eu te amo, pai. Eia. Eia. Ele é o melhor pai do mundo. Ele é o melhor pai do mundo. Que bom que você veio hoje. Você é o bom perfume de Cristo. Deus conta contigo, irmão. Tem pessoas sofrendo. Tem pessoas agora que querem tirar a vida. Você vai ser essa pessoa que amanhã ou hoje ainda. Vai ser colocada em lugares. Que Deus vai entrar através de você. Se renda, irmão. A viver uma vida com propósito. Eu li um artigo. Que um cientista. Chegou aos 104 anos. E ele disse, rapaz, já tô cansado. Meu corpo não dá mais resposta. Fez uma reunião com a família e disse, olha, eu vou suicidar. Tem um lugar lá na Suíça. Que é legalizado. O suicídio. Ele foi. Fez a reunião. A família concordou com ele. Ele foi pra Suíça. Chegou naquele lugar, naquela clínica. Colocou a música de Beethoven. Eu nunca tinha escutado, nunca tinha lido nada de Beethoven. Mas tinha ouvido falar dele. Hoje eu fui no Google pra saber quem é Beethoven. Eu ouvi a música dele. Só o irmão. A melodia. Aquele cara. 104 anos. Não acredita em Deus. Botou Beethoven e antes de terminar a música morreu. Que coisa. Salvação tinha disponível pra ele. Foi pro inferno. Quanto mais você conhece Deus. Mais gratidão vai se levantar dentro de você. Você vai se encontrar mais agora dando graças a Deus. Por tão grande salvação. Obrigado pela salvação, Pai. Obrigado pela salvação. Obrigado pela palavra revelada. O cara inteligente demais. Morreu. Satanás dos infernos. E Deus respeita, irmão. A escolha do cara. Mas que Deus preparou, preparou. Viva uma vida com propósito, irmão. Fique de pé, por favor. Viva uma vida com propósito. Faça a sua... Faça a pena... Faça valer a pena a sua vida aqui. Se você está aqui... Aliás, vamos adorar um pouquinho. Grupo louvor. Não saia agora, não. Tem algo que Deus quer acrescentar mais. Não abra a porta agora, por favor. Não, Luan. Não abra a porta agora, não. Por favor. Tem algo de Deus pra você. Vamos adorar o Senhor. Sigo a tua vida. Brincadeira não, irmão. A letra é mesmo, louvor. Sigo a tua vida. Sigo em Tio Senhor. Sigo em Tio Senhor. Sigo de novo. A tua vida. Eu nasci pra Tua vida Eu nasci como Tu é Eu nasci pra Te amar Eu nasci pra Te amar Eu nasci pra Te servir Senhor Jesus Eu nasci pra Te amar Eu nasci pra Te adorar Eu nasci pra Te servir Senhor Jesus Te amo, Te amo, Te amo, Te amo Te amo, Te amo, Te amo, Te amo Te amo, Te amo, Te amo Senhor Jesus Obrigado Pai Te amo, Te amo, Te amo, Te amo 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 Senhor Jesus Eu nasci pra Te servir Eu nasci de Deus Eu nasci de Deus Eu nasci de Deus Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Pai Só mais um pouquinho Chegou essa palavra pra mim aqui Tem pessoas que precisam Passar só mais um pouquinho aqui Coisas que vai acontecer Essa semana Esse tempo aqui vai te ajudar Só mais um pouco Deus sempre sai na frente Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te servir Nós te amamos Senhor Jesus Nós te amamos Temos acesso a ti Eu nasci pra te amar Consagra a sua vida a Ele Fale pra Ele hoje Eu nasci pra te adorar Eu vou ser mais intenso Eu vou ser mais intenso Eu nasci pra te servir Eu quero mais de ti Senhor Jesus Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te adorar 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 Te amo, 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 te Tchau, tchau, tchau. 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 Vai temer por quê? Tchau, tchau. 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 O Senhor é minha luz e salvação Eu não temerei Minha força de agir no coração Eu não temerei Eu não temerei Meu coração De mal estar em Ti, ó Deus Quem me adorreu Eu me verei Só para Ti Eu clamarei Eu moro pra sempre Oh, 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 oh Eis meu amigo Minha dor e forte Rocha da nossa salvação Meu lugar seguro Sou que Tu me amas Liberta com o Senhor Para minha alma em Ti Ele é bom Refúgio em tempos e angústias Ele é bom, Ele é bom Ele é bom, Ele é bom O Senhor é bom Meu refúgio em tempos e angústias Pode cantar com convicção, meu filho O Senhor é bom Meu refúgio em tempos e angústias Ele é bom O Senhor é bom Meu refúgio em tempos e angústias Foi tão bom O Senhor é bom Meu refúgio em tempos e angústias 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 Se enche Tu és meu abrigo Minha torre forte Puxa que me salva Meu lugar seguro Sempre tu me amas Eu também te amo Encontrei descanso Encontrei descanso em Ti 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 Amém. 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 Alelu. Alelu. O Senhor é bom Em tempos de angústia O Senhor é bom O Senhor é bom Teu refúgio em tempos de angústia Aleluia! Aleluia! O Senhor é bom O Senhor é bom Meu refúgio em tempos de angústia Ele é bom O Senhor é bom Meu refúgio em tempos de angústia Ele é bom Ele é bom Ele é bom O Senhor é bom Meu refúgio em tempos de angústia Ele é bom 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 Eita, um negócio bom Um negócio bom Um bom demorado O Senhor é bom Meu refúgio em tempos de angústia O Senhor é bom Meu refúgio em tempos de angústia Gente, irmão, que o refúgio é tristeza, é desame, é se isolar Mas olha o vovô, tá ensinando aí Ele é o nosso refúgio No meio da pressão, no meio da circunstância Ele é o nosso refúgio Eu acho que deu pra alcançar alguém hoje Você não nasceu pra perder não, irmão O pai que você tem Ele não lhe criou pra apanhar do diabo não Principalmente do diabo, que é um derrotado Jesus venceu Se você está aqui e nunca confessou Jesus Quer confessar hoje Uma noite de salvação Eu vim com propósito Se você está aqui Nunca confessou Jesus É bom confessar É bom confessar Ele já veio, já trouxe salvação pra você Se você não confessar Você está com problema Noite de salvação Se você está aqui Se você está aqui Estava longe Eu creio em Jesus, pastor Já confessou Ele como dono Não Então Vai pro lugar errado Crendo em Jesus Porque precisa falar Precisa confessar Então se você está aqui Alguém Alguém Noite de salvação Noite de salvação Noite de salvação Aleluia 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 Tem gente aqui Só vou esperar só um pouquinho Venha Saia diferente hoje Saia com uma nova criatura O Senhor é bom Jesus Hoje eu provei que Deus é bom Vem irmão Hoje eu provei que Deus é bom Tá vindo um rapaz ali Tem mais alguém Venha Decisão maravilhosa Rapaz Cidadão celestial Se tiver mais alguém Venha Eu amo Jesus Mais um pedacinho do céu Aqui na terra Mais alguém Venha Tem mais gente Tem mais Quer vir Vem Tá vendo Como Deus lhe respeita Ele não busca Os seus próprios interesses Interessado tem que ser você Venha Eu amo essa palavra Rapaz Rapaz Que um sambou aqui Tem coisa pra acontecer Aqui ainda Tá bom demais aqui Tem algo que Deus Quer fazer mais aqui Me ajuda aí Pelo amor de Deus Tem mais alguém Venha Que um sambou Que um sambou Tá vindo mais um aí Venha Isso meu filho Chegue Vem mais ele Pode vir mais ele Irmão Nós Nós íamos Para o inferno Agora vamos Para o céu Passar um tempinho Lá só Vai Espírito Santo Me diga o que é mais Você pode fechar Seis olhos Só mais um pouco Se ele quer mais Alguma coisa Irmão Vamos saber O que é que ele quer Ei 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 Te amamos Pai Te amamos Seu filho Qual é a idade dele? Dezoito anos Pastor Emival, vem Um jovem chegando para a igreja Tem dois, né? São dois jovens Pastor Emival Ele é o líder dos jovens Olha para ele aí Esse camarada aí, todo blackstoneado Ele vai cuidar de vocês Valeu, cara Demonstração de um homem meu Valeu, cara Que decisão maravilhosa Um novo tempo da tua vida Me deu Cara, novo Deus tem uma história maravilhosa Ele vem para a tua vida Vem Pai, obrigado Em nome de Jesus Novo tempo Eita, Satanás Está do lado agora Tudo que você tem para a vida Desse camarada aqui Está do lado agora Em nome de Jesus Novo tempo Uma nova história Deus tem para a tua Um novo tempo Teu pai está chorando Pai natural Mas o pai celestial Está fazendo festa lá Porque tu está chegando em casa Canta aí Canta aí, canta aí Uma nova história Vamos lá, canta aí Uma nova história Deus tem para mim Um novo tempo Deus tem para a tua vida Eu queria fazer uma vigília hoje aqui Vamos lá, vamos lá Deus tem o melhor Para mim Deus tem o melhor Para mim Canta com convicção Essa verdade aí E o que perdi No fundo Ela se compara Com o que há de fim Deus tem o melhor Para mim Deus tem o melhor O que perdi O que perdi O que perdi O que perdi Não se compara Com o que há de fim Uma nova história A nova história Deus tem o melhor O que perdi 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 Como Deus é bom Como Ele é bom Eu estava meditando hoje Jesus quando chegou para ressuscitar Lázaro Ninguém acreditava Ninguém pegou junto com Ele Vai ter hora, irmão, que você tem que entender E tem que seguir a instrução Essa última moça que veio aqui Que bom que nós esperamos Satanás queria que ela Suicidasse Queria morrer Não vai morrer, vai viver Cadê a criança que a gente tem que olhar por ela? Traga a criança, o bebezinho Daqui uns dias vai ser de Clepe com Flaviano Já está perto, né, Clepe? Uma nova história Deus tem pra mim Tem hora, irmão, que dá vontade de ser cantor e deixar de pregar Que indução boa Tudo aquilo que me digam Eu virei Eita, rapaz Eita, rapaz Obrigado Mais um presente chegando aí Um galadão E aí, campeão Tudo bom, cara? Tudo bom, cara? Beleza? Vem Você tá bom? Você tá bom? Vem 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 Responsabilidade Ser presente Se você não Referencial de pai De um pai que ama o Senhor Acima de todas as coisas Esse menino crescendo e olhando Rapaz, meu pai ora Meu pai tem uma intimidade com Deus Eu quero isso A mãe sendo referencial Eu tava lendo um artigo Que tem uma criança com oito anos E eu não sei que O que que tá acontecendo com ela Mas ela tá entrando na faculdade E ela vai estudar a respeito de física Porque Deus colocou ela pra ensinar Esses camaradas que Dizem que Deus não existe Uma criança de oito anos de idade Então eu quero dizer pra você Que ele não é seu não É de Deus Vocês são cooperadores E vai trabalhar pra Deus Pra educá-lo na palavra Ei, cara Se Jesus não voltar Tu vai fazer coisa grande Pai, eu te dou graça Por tua vontade Já é certa Pra essa criança Ele é a feitura tua Criada em Cristo Toda a provisão Toda a sabedoria Pra esses pais Em nome de Jesus Obrigado, pai Nada faltando Em nome de Jesus Sabedoria pra eles Educar essa criança Na tua palavra Nos caminhos deles Em nome de Jesus No teu caminho, pai Em nome de Jesus Mil caia ao lado Ao lado dessa criança Dermiu A sua esquerda E ele não é atingido Vai ser pregador da palavra Em nome de Jesus Dá uma salva de palmas pra ele Você pode ficar de pé Obrigado, querido Olha pra pessoa Do seu lado E diga algo de bom pra ele Diga, Deus tem uma nova história Pra tu Foi em paz E já está feito Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo que Deus tem Seja Para mim Para mim Do seu lado